Com a chegada de Dragon Ball Sparking Zero, é muito comum que você deva ver algum tipo de comentário comparando o Sparking Zero com outros jogos da franquia, ou mencionando principalmente que algum jogo X ou Y vai morrer ou será enterrado pelo Sparking Zero, mas é uma coisa muito comum que ocorre com quase todo o lançamento grande de jogos de Dragon Ball, é uma coisa que já vi acontecer com o Kakarot, já vi também acontecer com o Fighters, é uma coisa que sempre acontece, então não é nada em comum, mas será que realmente os jogos de Dragon Ball serão impactados com o lançamento do Dragon Ball Sparking Zero? Bom, eu acho que tem casos e casos, e eu acho interessante fazer uma análise e comparativa rápida com cada jogo com o Sparking Zero e ver se realmente terá algum tipo de impacto para entender a situação de cada jogo também, o que eu acho bastante interessante, então vamos lá que vai ser um vídeo provavelmente gigante, e logo de cara vamos iniciar com os jogos de console. Eu acho que o primeiro para começar seria justamente o Dragon Ball Inoverse 2, porque o XV2 é o jogo mais próximo do Sparking Zero pela questão de gênero de jogo, que são jogos de luta casuais. Claro que cada jogo tem uma proposta diferente, que eu acho muito legal que tenha o seu diferencial, como o caso do XV2, que ele é um jogo mais puxado com elementos de MMORPG, o Sparking Zero tem mais aquela questão de ser uma experiência de um jogo de luta de Dragon Ball, então tem aspectos bem diferentes, mas ainda assim, eles são os mais próximos do que nós temos aí no momento. E claro que pensando dessa maneira, por serem jogos parecidos, é de se esperar que sim, o XV2 tem algum tipo de impacto aí, e muitos jogadores possivelmente migrariam para o Sparking Zero. É algo super comum, e eu acho que faz sentido também, dado que o Xenoverse 2 não tem tantas novidades recorrentes, eles demoram muito para lançar uma novidade para outra, a gente está vendo só agora, por exemplo, mais novidades com o próximo capítulo da Saga do Futuro. A primeira DLC lançou em maio desse ano, e só agora, no final de setembro, estamos vendo as primeiras informações da próxima DLC, lembrando que essa Saga do Futuro está dividida em 4 capítulos, ou seja, 4 DLCs, então possivelmente a gente deve esperar que eles lancem tudo até no ano que vem, em 2025. E falando especificamente do capítulo 2, que foi anunciado recentemente, eu tenho quase certeza que deve sair ainda esse ano, e eu não duvidaria que ele sairia possivelmente depois do Sparking Zero, já que esse jogo será lançado em outubro, eu não duvidaria que eles lançariam possivelmente em novembro ou em dezembro. O que ficaria ótimo, porque não impactaria os novos Versus 2 de uma forma direta, e como eles começaram a divulgação só agora, eu não consegui enxergar eles lançarem essa DLC em outubro, seria muito cedo, mas assim, a tema que eu comentei em alguns vídeos atrás, que também os jogos de Dragon Ball gostam de lançar vários conteúdos de uma vez só, mas eu sinto que com o Sparking Zero está sendo um pouco diferente, está realmente sendo um outro caso para dar mais visibilidade possivelmente para o Sparking Zero. É o que eu estou sentindo, então se eles lançarem depois de outubro, eu não vejo um problema com o XV2, porque eu, no caso particularmente, por mais que sabe muito bem que eu gosto do jogo, eu tenho uma questão um pouco mais emotiva também com ele, eu não jogo ele constantemente, na verdade eu só jogo os novos Versus quando tem algum tipo de novidade, eu vou cobrir aqui no canal, basicamente é isso, depois disso eu não abro muito jogo, é muito raro eu abrir, é só um caso ou outro muito específico, então eu particularmente não jogo tanto os novos Versus 2 se comparar a anos atrás, então é bem diferente, e eu sinto que muitos jogadores também são assim, só deve sobrar obviamente a galera que é hardcore mesmo, que joga online constantemente, mas eu não sou esse tipo de jogador nesse caso, mas eu acho que sim, possivelmente vários jogadores migrariam para o Sparking Zero, já que são jogos muito parecidos. E com isso vamos seguir para o próximo jogo, que é o Dragon Ball FighterZ, que de todos eles seriam os mais distintos, digamos assim, porque no caso do Dragon Ball FighterZ, ele é um jogo completamente o oposto do Sparking Zero, o Fighters ele é um jogo mais voltado a competitivo, enquanto que o Sparking Zero é um jogo casual, se a gente for comparar, o Fighters ele tem um jogo com a proposta de ser mais balanceado, o Sparking Zero não tem isso, e é um jogo mais focado no online, o Fighters realmente é bem dedicado para essa galera hardcore de jogos de luta, então como são jogos completamente opostos, no caso do Dragon Ball FighterZ, dificilmente a gente veria a galera migrar para o Sparking Zero, claro que vai ter uma galera que gosta de jogar jogos de Dragon Ball e realmente migrariam para o Sparking Zero sem problemas, mas não é a maioria dos jogadores, e sim a minoria, a maioria que são jogadores de luta competitivos, hardcore, vão na verdade querer jogar outros jogos de luta do mesmo estilo, e como atualmente o Dragon Ball FighterZ ele está no momento de final de suporte, esse ano por exemplo eles lançaram o Netcode Rollback, lançaram duas atualizações de balanceamento, eles estão chegando no final, principalmente também que a produtora do jogo comentou até que eles já conseguiram trazer tudo o que eles queriam para o jogo, então já ficou bem evidente que não vai ter mais DLCs, mais algum tipo de suporte relevante para o jogo, acho que realmente ele está se encaminhando para o fim, e os jogadores competitivos vão buscar outros jogos do mesmo tipo, e atualmente a gente tem Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, outros jogos aí nessa pegada, e o pessoal vai migrar, e o Sparking Zero seria um caso muito raro, dificilmente você veria, a menos que é uma pessoa que realmente goste de Dragon Ball, então é um caso totalmente diferente, então no caso do Dragon Ball FighterZ ele não seria de maneira nenhuma impactado pelo Spark Zero, na verdade ele já está basicamente no fim, então não teria até muito o que se comparar nesse caso, mas é bem interessante ver a situação do Dragon Ball FighterZ. Enfim, seguindo para o próximo jogo, vamos para o Dragon Ball Z, Kekkerat, que é até outro jogo que eu acho que nem faria muito sentido a gente comparar, porque também é outro jogo, uma proposta bem diferente, porque é um jogo 100% exclusivo, single player, é um jogo focado em contar a história de Dragon Ball, então ele tem uma pegada bem diferente que isso que o Sparking Zero também é bem distinto, e eu acho que logo de cara também não veria esse jogo ser impactado de uma certa maneira, visto que também é um jogo que você vai jogando, acompanha a história quando você quiser, e para quem já finalizou, não tem mais nada o que fazer, né, você vai realmente consequentemente ir para o próximo jogo que é o Sparking Zero. O que a gente sabe em relação ao Kakaroto é que ele vai receber mais suporte, mas ainda não está muito claro até quando que ele vai receber mais conteúdos, porém o que a gente sabe até o momento de acordo com rumores é que possivelmente tem alguma DLC envolvendo o Dragon Ball Diamond. Como até então essa DLC não foi oficialmente anunciada, a essa altura também não consigo enxergar ver esse conteúdo aparecer ainda em 2024, eu acho que vai ser também só para o ano que vem, visto que também o Kakarot está demorando bastante para divulgar novos conteúdos. A última temporada de DLCs, o segundo Season Pass, eles demoraram muito para lançar uma DLC para outra, que eu estranhei bastante, e parece que eles estão continuando da mesma maneira, então já está um bom tempo desde que lançou a DLC 6 do final do Z, e até então só a gente recebeu uma atualização gratuita pequena, que trouxe uma missão secundária, que simplesmente apareceu, mas depois ficou por assim e não tivemos mais nenhuma nova informação. Então também até acho que eles estão esperando também o Dragon Ball da Ima lançar, para eles conseguirem lançar essa tal DLC, que se caso ela for confirmada oficialmente, mas também é outro jogo de Dragon Ball que não ser de uma certa forma impactado. E bom, para finalizar com jogos de console, vamos agora para Dragon Ball The Breakers. E bom, o The Breakers, mas também é outro jogo que em questão de gênero, é completamente diferente do Sparking Zero, eu acho que esse é um jogo que realmente vai ser bem mais impactado que qualquer outro jogo que a gente já comparou até o momento. Por quê? Bom, no caso, o Dragon Ball The Breakers está com a Season 6, se eu não me engano, que está tematizado com o Dragon Ball GT, trouxe o Baby Vegeta Invasor e tudo mais. E teoricamente, essa temporada deveria acabar agora em outubro, porque outubro na verdade é o mês de aniversário do Dragon Ball The Breakers. Porém, se você joga ele, você deve ter percebido que essa temporada tem uma duração um pouco maior do que o normal. Se você for contar os dias da temporada até ela acabar, ela vai além de outubro. Na verdade, ela vai se encerrar em novembro, o que também é bastante estranho. Então eu acho que com o Dragon Ball The Breakers, possivelmente, eles devam ter adiado um mês para a temporada acabar, por causa da questão do Spark Zero. Eu achei isso bastante estranho, mas no caso do The Breakers, eu acho que é uma coisa meio ruim, porque vai ficar praticamente um mês sem absolutamente nada. Na verdade, vamos dizer que vamos ficar praticamente dois meses sem nenhum conteúdo do jogo, é o que eu acho bastante estranho. O caso do Breakers está bem preocupante, porque no pior dos casos, ele pode ser encerrado, porque realmente não está em uma situação muito boa. E eu espero que o aniversário consiga resgatar, porque está em uma situação bem difícil, e de fato, eu consigo perceber bastante que eles erraram muito na mão em ter deixado esse jogo de forma paga. Se tivessem colocado gratuito, já teria resolvido boa parte dos problemas desse jogo, mas ter adiado um mês para a temporada do The Breakers, eu acho bastante delicado. Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito pela questão do Spark Zero. Então, de todos os jogos, eu acho que realmente esse é o que será mais impactado de todos, visto que ele vai ficar completamente vazio nos próximos dois meses. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque esse jogo é um grande mistério, mas está em uma situação que eu considero bastante crítico. E bom, com isso galera, vamos chegar nos dois últimos jogos para comparar, que são os jogos mobile, o Ducan Battle e Legends. Também no caso dos jogos mobile, é meio difícil de comparar, porque são jogos com públicos bem distintos. A gente está comparando o público de mobile com público de consoles. São públicos também que são completamente diferentes, então assim, pensando de uma maneira direta, não vai impactar de maneira nenhuma esses jogos. Mas eu acho que também, devido à época que o Spark Zero vai sair, esses jogos possivelmente também não terão nenhum tipo de impacto, visto que os conteúdos mais relevantes de cada jogo virão depois de outubro. Por exemplo, com Ducan Battle, a gente sabe que vai ter a campanha Dragon Ball Heroes, que foi confirmada oficialmente, e depois, no final de janeiro, teremos aí o décimo aniversário. Até lá, o hype do Spark Zero vai ter passado um pouco, e com certeza aí, a galera já vai voltar pro Ducan Battle, pro hype desse aniversário, que com certeza me parece ser algo grande também, dessa vez, visto aí que eles estão agora conseguindo sincronizar o calendário da versão japonesa com a versão global. Então há realmente uma grande expectativa pra esse jogo, pra essa grande celebração. Até lá, vai ter com certeza tempo pra passar um pouco o hype do Spark Zero. Já com Dragon Ball Legends, vai ser um pouco interessante ver como que isso vai funcionar, porque eu sei que o Dragon Ball Legends tem uma celebração grande pra finalizar, e agora mais pra novembro, se eu não me engano, que é o Legends Festival, que é basicamente a segunda maior celebração do jogo, e também se tem uma grande expectativa. Eu quero ver como vai ser, porque ele vai ficar bem colado do lançamento do Spark Zero, então talvez pode realmente impactar um pouco o jogo? Talvez, né? Depende do que eles lançarem também de personagens, eu espero que eles consigam acertar pra esse ano, porque o Legends tá indo muito bem, de uma maneira geral, pelo que eu percebi em receita. Ele tá agora numa época meio devagar, eu até acho bom isso, porque eles estão se concentrando pra essa grande celebração. O que eu vejo no máximo acontecer em outubro, é eles soltarem uma mini campanha Daima, pra aproveitar pra divulgar o anime, mas vai ser uma coisa super simples, nada gigante como o Legends Festival, mas eu não vejo mais nada além disso aí. Então eu acho muito bom que, pelo menos os jogos mobile, eles estão com conteúdos importantes pra sair depois do lançamento do Spark Zero. Então eu acho que talvez não seja algo muito impactante, como eu falei, são públicos muito distintos, mas também é uma coisa que vão ter que ver como que vai acontecer. Mas é interessante ver que o jogo de Dragon Ball continua normalmente, independentemente aí do lançamento do Spark Zero. É um caso ou outro, vocês podem perceber que pode ser realmente impactado, eu acho que realmente é mais o caso do The Breakers, que os outros jogos, não me parece que vão realmente ser afetados diretamente com o lançamento desse novo jogo, fora que também, se você acompanha o canal, você sabe muito bem que os jogos de Dragon Ball andam juntos de qualquer maneira. Então é uma coisa que não vai ter um impacto tão forte assim. Mas claro que eu vou ter que ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Também quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso e cada jogo de Dragon Ball que vocês acham que vai acontecer, se você acha que tem algum jogo que seria impactado. Também vocês devem ter percebido que eu deixei uns dois jogos de fora aqui dessa lista, que no caso foi o Dragon Ball Super Card Game Fusion Road e o Dragon Ball Project Multi. São jogos bem diferentes, então no caso nem achei necessário comparar com o Spark in 0 porque são jogos muito diferentes, um jogo é de cartas e um outro jogo que é MOBA que nem lançou ainda, vai lançar só no que vem. Então eu achei que nem faria sentido comparar, então caso alguém pergunte por que eles ficaram de fora, foram por esses motivos, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, depois comentem aí. E é isso, galera, valeu e até o próximo vídeo. E aí